Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo pudim. Já vou pedir desculpa pra vocês aqui, gente, dessa minha voz aqui de taquara rachada. Tô rouco, gente, mas vocês não reparam na minha voz não que o que importa aqui é a receita, gente, que tá muito boa e essa receita de bolo pudim é uma delícia, gente. Na camada de baixo um bolo bem fofinho, gente, maravilhoso e por cima pudim, gente. Sim, essas duas sobremesas juntas, fica muito linda essa receita e é muito gostoso também, tá bom? Primeira coisa, vocês já aproveitam então pra não esquecer no final, deixa o like aqui desde o comecinho, tá? Pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também aproveita pra já ativar o sininho de notificações assim que se inscrever pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Combinado assim então? E agora chega a difamação e partiu começar a receita. E a minha voz tá muito feia, gente, misericórdia, olha isso. Bora então começar fazendo o caramelo do nosso pudim, gente, sim. Vamos fazer um caramelo aqui também pra esse pudim, tá bom? Vamos colocar aqui na panelinha uma xícara e meia de chá de açúcar, tô usando açúcar refinado, você pode usar o cristal também sem problema. E meia xícara de chá de água, gente. Esse caramelo aqui a gente não fica mexendo ele pra não empedrar, tá? Então a gente só mistura aqui o açúcar com a água, liga o fogo, que eu já liguei aqui, o fogo é médio, tá? Do comecinho até o final. E vamos deixar ele aqui paradinho, sem mexer, até ele chegar no ponto. Edu, qual que é o ponto de caramelo? Não sei qual que é o ponto. Presta atenção, gente, assim que ele começar a ferver e ficar naquela cor âmbar, bem amarelinha, bem douradinha, sinal que já tá no ponto. Toma cuidado pra não deixar passar demais a partir desse ponto, porque senão ele queima e aí fica com gosto de amargo, tá? Então sempre deixe o fogo aí baixinho, vai dando uma olhada. E se precisar, dá uma mexida, porque se tiver parecendo que tá cozinhando mais um lado do que de outro, você vai fazer o seguinte, vai pegar a panela assim, ó, e vai dar uma giradinha assim nela, sem mexer com a colher pra não empedrar o caramelo, tá bom? Caramelo pronto então, gente, bem douradinho, sem queimar, toma cuidado. E agora a gente já vai passar aqui pra forma de pudim, gente. Essa forma aqui minha tem 25 centímetros de diâmetro, tá bom? A gente vai passar todo o caramelo aqui e vamos dar uma espalhadinha, uma untada nessa forma aqui, ó. Pra isso, você pega aí um paninho de prato, uma luva, pra não queimar a sua mão, que isso aqui tá pelando de quente, e dá uma untada assim, uma espalhada nesse caramelo aqui por toda a forma. Feito aqui então, gente, vamos reservar essa forma aqui de ladinho pra gente usar daqui a pouco, tá bom? Vamos agora fazer a massa do nosso bolo, gente, também super fácil. Vamos começar aqui numa tigelinha batendo as nossas claras, vamos colocar aqui três claras, e a gente vai bater com a batedeira até elas ficarem em ponto de neve, tá? Que é quando ela estiver bem firminha e bem consistente, branquinha também. Uma dica pra vocês, tá? Vamos colocar uma pitada de sal, gente, pra bater aqui junto com as claras, que ajuda a deixar ela mais estabilizada, mais firminha e sem desmanchar também, tá bom? Claras batidas então em ponto de neve, gente, assim bem firminha. Vamos reservar aqui pro final da massa. Agora numa outra tigela a gente vai colocar aqui as três gemas, duas colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina também, é importante estar em temperatura ambiente pra ela se misturar aqui mais facilmente, tá? E não ficar com gruminho. E uma xícara de chá de açúcar, gente, tô usando açúcar refinado, você pode usar o cristal também sem problema. Pra também dar um aroma, vou colocar aqui uma colher de chá de essência de baunilha, gente. E aí, vou bater aqui até formar um creminho homogêneo e bem cremoso. Ó, desse jeito aqui, gente, um creminho mesmo. Agora a gente vai acrescentar alternando o leite e a farinha de trigo dividido em duas partes, tá? Vou pegar aqui minha peneirinha, que eu esqueci pra gente peneirar a nossa farinha de trigo. Vamos usar pra essa receita uma xícara de chá de farinha de trigo, sempre usa tradicional e sem fermento. E as xícaras que eu sempre uso, responde aqui embaixo, gente, 200 ml de capacidade, tá? Vamos peneirar aqui mais ou menos metadinha da farinha. E meia xícara de chá de leite pra essa receita, tá bom? E vamos colocar aqui também mais ou menos metadinha. Em duas partes, vamos fazer isso. Vou voltar a bater aqui, velocidade baixinha, até incorporar. Não precisa ficar batendo demais, é só até incorporar a massa mesmo e ficar homogêneo, tá bom? Agora o restante da farinha. E o restinho do leite também. Agora vamos acrescentar aqui também as claras batidas em ponto de neve, gente. Vamos fazer isso também em duas partes, tá? Vamos colocar aqui então mais ou menos metadinha das claras. E aí, ó, você mexe delicado só pra incorporar e não perder o volume aqui, tá bom? Essas claras que vão deixar esse nosso bolo bem fofinho, bem macio, gente. Você vai com delicadeza. Aproveita também pra dar uma raspada boa, assim, nas laterais da tigela pra garantir que não vai ficar nenhum pedacinho de farinha sem se misturar também, tá bom? E por último vai o fermento, gente. Uma colher de sopa bem rasinha de fermento químico, fermento pra bolo mesmo. E aí você vai mexer no mesmo esquema das claras. Bem delicado, só até incorporar. Essa parte final aqui, gente, é importante você fazer na mão, sem bater na batedeira, pra garantir que a massa realmente vai ficar bem leve, bem fofinha, bem gostosa depois mesmo, ó. E já tá pronto, gente. Olha que massa bonita que fica, ó, bem cremosa. Agora é o seguinte, meu povo. Vamos pegar aqui a nossa forma com caramelo. Importante, gente, você fazer o caramelo primeiro, deixar esfriando, ó. O meu aqui já tá frio, porque se a gente colocar a massa do bolo aqui com a forma, com o caramelo ainda quente, a massa já vai começar a cozinhar e não vai ficar legal, tá? Então você faz o caramelo primeiro, deixa esfriar bem esfriadinho, faz a massa e vamos colocar aqui. Dá pra ouvir o barulhinho do caramelo rachando? Ouviu? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó, uma balançada. Vamos reservar. Não, ainda não vai pro forno, porque a gente ainda tem o pudim pra fazer. Então vamos deixar aqui de ladinho e bora fazer o pudim. Pra fazer o pudim, gente, aqui no liquidificador, vamos colocar uma caixa de leite condensado. Na mesma medida da caixinha ou da latinha de leite condensado, você mede uma lata de leite integral, gente, leite normal. Ou 400ml de leite, tanto faz também. Mas como você já vai ter aberto a lata ou a caixa de leite condensado, já usa ela própria aí pra poder medir uma caixinha de leite normal. Vamos colocar aqui também uma colher de chá de essência de baunilha, que é pra dar um aroma, um gostinho. E por último, os nossos ovos, gente. Três ovos, tá? Inteiros, clara e gema. Vamos fechar aqui e vamos colocar pra bater esse pudim. Deixa bater uns 2, 3 minutinhos, até você perceber que ficou tudo bem homogêneo, bem misturadinho. Ó, gente, deixei bater bem aqui então. Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui uma peneirinha, que é pra passar o pudim pela peneira, pra deixar ele mais lisinho, tá? Sem muita bolinha. Se você não quiser passar pela peneira, não precisa, fica aí a sua escolha, tá bom? Vamos colocar a peneira aqui no meio, ó. E aí você vai bem delicado, bem devagarzinho, deixando esse pudim entrar aqui, gente. Eu sei que nessa hora, dá a impressão, parece que não vai dar certo essa receita. Como assim você tá muito doido, Edu, passando uma receita dessa pra gente. Será que vai dar certo esse bolo, com esse pudim aqui por cima? Mas confia em mim, gente, que vai dar certo. Agora aqui, o pudim, a gente tá colocando ele por cima. Mas, na mágica do forno, ele vai descer, porque o pudim é mais leve. Ele vai descer, vai ficar em contato com o caramelo. E o bolo, por ser mais denso, a massa do bolo, por ser mais densa e por ter o fermento, ela vai crescer e vai ficar por cima. Depois vai ficar bem dividido. Você vai conseguir ver super bem a camada do bolo, na parte de baixo, tá? A hora que a gente virar. E a camada do pudim com o caramelo por cima, gente. Fica a coisa mais linda, bem dividido. Ó, você coloca aqui e não precisa fazer nada, gente. É assim mesmo. Eu sei que dá medo de não dar certo, mas confia em mim que vai dar certo. Peguei aqui, ó, uma água quente. Que eu deixei esquentando um pouquinho. Pra gente fazer um banho-maria, gente. Uma forma maior, aqui na parte de baixo. E aí, vamos colocar a água aqui. E uma diquinha, gente, pra não manchar a sua forma, é você colocar um pouquinho de vinagre ou de limão também, ó. Você só mistura aqui. E foi. Agora, vamos pegar aqui um paninho pra poder pegar essa forma que tá quente. Ou você deixa pra colocar água no forno também, tanto faz. E vamos levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Em média, de 50 a 55 minutos, gente. Não vai papel alumínio, é desse jeito aqui mesmo. E o ponto certo é quando você perceber que tá bem douradinho na parte de cima. E vai ser a parte do bolo. Você pode pegar um palitinho de dente e fazer um teste também. Se o palito sair limpinho na parte do bolo, sinal que tá pronto, gente. Cozidinho. Bora pro forno, então. Tiramos o nosso bolo pudim do forno, então, gente. Vocês viram aí o palitinho, saiu sequinho. A gente vai deixar ele aqui em cima do fogão até esfriar completamente, tá? E aí, depois de frio, vamos levar pra geladeira, gente. Deixar ficar bem geladinho. Porque quanto mais geladinho ele ficar, mais gostoso fica depois. E mais fácil pra desenformar também, tá bom? E aí, depois de frio, vamos lá. E aí, depois de frio, vamos lá. E aí, depois de frio, vamos lá. Gente, fica muito bom. Que delícia de sobremesa. Pudim é uma das minhas sobremesas preferidas da vida, gente. Eu amo um bom pudim. E isso aqui tá muito gostoso. Com a camadinha de bolo, assim, embaixo também, gente. O bolo fica bem fofinho e ele absorve um pouquinho da caldinha de caramelo, sabe? Tá muito gostoso, gente. Sem falar que fica muito lindo pra você fazer e tenho certeza que vai surpreender todo mundo. Como eu falei, é duas sobremesas e uma só, meu povo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Perdão, mais uma vez, pela minha voz feia nesse vídeo inteiro, gente. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.